As inscrições foram abertas pela Prefeitura de São Cristóvão por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo. Esse cresenciamento é voltado principalmente para aquelas pessoas que desejam trabalhar em eventos do município. Há exemplos do São João da Tradição, que está se aproximando. As inscrições podem ser feitas de forma online, mas quem tem mais detalhes sobre ela é a Elma Santos, ela que é diretora de Cultura e Arte aqui do município. A Prefeitura de São Cristóvão reabriu na última semana o credenciamento de profissionais da cultura. Então, você que é profissional da área e tem interesse em participar de alguma atividade ou programação do nosso município, basta acessar o site da Prefeitura, que é o www.se.gov.br e realizar o seu cadastro. O cadastramento é permanente, mas atenção para o Sorroseiro Sergipanos. Nós demos até o dia 28 deste mês o prazo para aqueles que querem pleitear uma vaga no São João da Tradição, que são os cesteiros juninos do nosso município. Então, corre lá, acessa a página da Prefeitura e se inscreva. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.